Olá a todos, sou Thais Aparecida de Santos Almeida, aluna do Prof. Arte. Apresento aqui o trabalho Percussão Corporal na Escola, relato sobre uma experiência de pesquisa, que traz um relato sobre a realização de exercícios práticos de exploração sonora e rítmicos, rítmicos corporais, que compõem o cronograma de atividades referentes à minha pesquisa, que tem como tema a Percussão Corporal Rítmica e o Ensino de Arte, e tenho como orientador o professor Dr. Renato Brandão. Então, a minha pesquisa tem como objetivo construir um conjunto de atividades alternativas que proporcionem, dentro da educação musical, no ensino de arte, a integração do corpo como um instrumento musicalizador, através de exercícios rítmicos corporais, exercícios de exploração sonora, de coordenação motora. Então, a Percussão Corporal consiste em extrair o som a partir do corpo, ou seja, utilizar o corpo como a principal ferramenta sonora. Então, eu vou utilizar o meu corpo como um objeto para exploração sonora, explorar as várias possibilidades de sons que podem ser utilizadas para fins didáticos, para fins de performance, para fins de produção e criação musical. Ao longo do tempo, a Percussão Corporal vem ganhando destaque e espaço nas aulas de música. Isso se dá por conta de quê? Por conta de sua proposta de fácil manuseio, e também de não precisar de ter uma estrutura predial e outros instrumentos, instrumentos convencionais, para que ela possa ser realizada. É apenas o próprio corpo como ferramenta, como elemento sonoro. Então, esta pesquisa está sendo aplicada na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, no município de Manicoré, no interior do Amazonas. Estão participando dessa pesquisa alunos do Ensino Fundamental II, que estão cursando atualmente o oitavo ano, e tem a faixa etária de 13 e 14 anos. Barba, em 2013, disse o seguinte, que ao iniciar a abordagem da música corporal, é de suma importância entender que cada indivíduo possui um corpo sonoro único. Isso quer dizer que cada pessoa tem um ritmo próprio para conhecer o seu próprio corpo. Por isso, aplicar esses exercícios de exploração sonora e coordenação motora, eles são fundamentais, porque vai possibilitar, possibilitar a esses alunos, a esses indivíduos, conhecer o seu próprio corpo, saber quais as possibilidades que eu vou ter ao explorar o meu corpo e ver o que o meu corpo é capaz de produzir esses sons, e como eu utilizar esses sons de forma musicada. Então, as atividades de exploração sonoras aplicadas e desenvolvidas nesse trabalho, nessa pesquisa, elas são inspiradas no mapeamento detalhado de sons corporais que está contido na Portila Barbatux, curso de formação básica. Esse mapeamento é fundamental para que a gente tenha um conhecimento prévio de onde eu ir, de onde eu ir para explorar e conseguir ter determinados timbres, determinados sons e possibilitar as combinações com esses timbres. Aqui mostra um dos exemplos do mapeamento sonoro. Então, nós temos aqui as palmas. Como eu bato palmas, como bater palmas de diferentes formas, e a cada diferente forma que eu bato palma, eu terei um som também. Além das mãos percutidas no tronco e as mãos percutidas no rosto. Os primeiros sons explorados foram os sons produzidos a partir dos pés percutindo no chão. Então, esse foi o pontapé inicial, fazendo um trocadilho com isso. Foi de onde partimos para essa exploração. Então, do som extraído dos pés percutidos no chão, podemos fazer a referência quanto à altura desse som, reconhecendo ele como um som grave. E também trabalhando quanto à intensidade desse som, fazendo exercícios praticando onde vai de intensidade forte a uma intensidade fraca, passeando entre essas duas igrejas. extremidades. Em sequência, foram feitos os exercícios de exploração do som das mãos percutidas nelas mesmas. Temos as palmas e os estalos. As diferentes formas de palmas. E a cada forma de bater palma, eu tenho um som também diferente. E o som do estalo dos dedos. E no som do estalo dos dedos que encontramos a nossa primeira dificuldade. Muitos alunos relataram que eles não conseguiam estalar os dedos, não conseguiam tirar o som do estalo dos dedos, e disseram que não estavam conseguindo porque os dedos não tinham, não estavam tendo o atrito necessário para que o som pudesse ser realizado. E, em sequência, temos os sons das mãos percutindo no tronco e nas pernas, peito, barriga e coxa. Além dos exercícios de exploração sonora, tivemos também os exercícios de coordenação motora, que são fundamentais também para que o aluno, o indivíduo, possa conhecer o processo do seu corpo e combinar esses movimentos. Barba também disse que aprender um som corporal é um processo que envolve curiosidade, prática e adaptabilidade, concentração e observação, tanto de si como do outro. Então, esses exercícios de percussão corporal, eles são fundamentais para que o aluno possa conhecer a dinâmica do seu corpo, a dinâmica de, ao produzir esses sons, observar esses sons, observar também o outro, observar o colega, como o colega faz o movimento e tudo mais, além do que vai abordar a curiosidade e a concentração. Por fim, este estudo vem trazer elementos que vem permitir reconhecer a percussão corporal e sua plena capacidade de ser uma importante ferramenta no ensino de música, na educação básica, assim como de contribuir também para futuros estudos a respeito deste tema. Espero que este trabalho possa contribuir para as pesquisas futuras, estudos futuros a respeito da percussão corporal e da música corporal, bem como também ser uma ferramenta que possibilite e ajude outros colegas, professores a ajudar no processo também quando forem utilizar e se forem utilizar a música corporal, a percussão corporal na escola, na sala de aula. Aqui são as referências que fundamentaram este trabalho e deixo aqui os meus agradecimentos. Muito obrigada a todos.